O que joga futebol, o Renato Augusto, é sacanagem. O cara é muito acima na média do que a gente vê aqui de qualidade no futebol brasileiro. E nem só qualidade. Qualidade, visão de jogo, pensamento e noção tática, maturidade, experiência. O cara tem praticamente todos os atributos que qualquer jogador de excelência precisa ter. A única coisa que o Renato Augusto fica devendo, sempre deveu, mas agora com idade deve cada vez mais, é a parte física. Ele tem dificuldade, sempre teve, em ficar um longo período saudável. E talvez esse seja o grande motivo para ele não ter tido voos maiores numa carreira europeia, por exemplo. Porque futebol, bola, técnica, inteligência, noção de tudo aquilo que envolve o jogo, ele tem. E o fato de toda vez que ele pode jogar ali 70% fisicamente, ele sobra, e sobra muito acima dos outros, comprova tudo que eu tô falando. Se eu sou o Corinthians, pra ser campeão da Copa do Brasil, pego o Renato Augusto, deixo ele só treinando e falo, irmão, você tem três jogos pra fazer. O segundo da semifinal com o São Paulo e as dois da final, ou seja, venha quem vier. E essa eu acho que pode ser uma grande arma secreta, principalmente do lado do Rojas, que teve uma estreia animadora e o Renato sempre sofreu ali no meio campo do Corinthians. Sempre sofreu não, né? Nesse ano ele vem sofrendo com falta de um parceiro que consiga conversar na mesma língua de bola que ele. Talvez o Rojas possa chegar um pouquinho ali perto, e se os dois encaixarem, esse time do Corinthians vai ficar chato, viu? Enfim, essa é a minha opinião. O que você acha sobre o assunto? Deixa aqui nos comentários e já me segue. Eu faço vídeo de softball todos os dias, aqui mesmo nesse perfil.